Quer pegar mestre e ainda melhorar o seu desempenho em campeonatos de um jeito muito rápido? O melhor jeito de fazer isso é com quem já tem resultado. Atraveste um método inovador criado por jogadores profissionais de Free Fire. Acesse as aulas exclusivas da Prata Games, que estão disponíveis somente para os membros da nossa comunidade. Criamos um método rápido e seguro com os nossos proplayers que passarão as principais combinações de personagens e tudo o que você precisa saber para melhorar o seu desempenho no Free Fire. Você irá desenvolver controle emocional para lidar sobre pressão e todos os fundamentos necessários para se tornar um proplayer. Temos aulas exclusivas para mobile e emulador. Aprenda desde técnicas para aumentar o seu FPS até como chegar nas melhores configurações, sensibilidade e HUDs utilizados pelos jogadores profissionais. Então se você realmente quer evoluir no jogo, faça parte da comunidade agora mesmo. Esperamos você lá. E aí galerinha, tudo suave na nave? Meu nome é Wesley, bem-vindo ao meu canal Mungi Games. Hoje eu vou trazer para vocês alguns hackers mais insanos do Free Fire, o Free Fries. Mas antes disso, se inscreve no canal, dá aquela voadora com tudo no peito do like. E se você caiu aqui de paraquedas, clica aí no botão vermelho de se inscrever e dá aquela rajada de bala no peito do like. Isso vai ajudar bastante ao canal. Mano, não importa qual jogo, se tiver um modo online, dificilmente não terá hackers nele. E se você gosta de vídeos falando sobre hack, tem uma playlist aqui no canal. Vai dar uma olhada lá nos outros vídeos. E hoje eu vou mostrar um vídeo de hackers em jogo mobile, jogo para celular. E no caso, hoje é o jogo Free Fire, o Free Fries. Caso vocês gostem, vou trazer mais vídeos. Não só de Free Fire, mas também de vários outros jogos. Sem mais delongas, vamos lá sim. Sabe quando você está jogando Free Fire de boa na lagoa e começa a tomar rajadas de tiro? Então, você pode estar sendo alvo de um hacker. Nesse caso, o trapaceiro pode estar usando dois tipos de hackers contra você. O primeiro deles é voar no cenário do jogo. Isso mesmo, tem um hacker que faz com que o cara voe. E mano, isso é uma apelação da desgraça. A segunda opção é que o desgraçado possa estar invisível. Isso mesmo, ele pode estar bem próximo de você e não conseguir ver. Mesmo que ele fique do seu lado, você não vai ver. Eu não consigo entender como uma pessoa consegue sentir prazer no game em jogar de forma dessa, tão desonesta. Mas infelizmente, muito noob usa esse tipo de trapaça. Se liga nisso aí. Outro hack bem safado no Free Fire é o que permite o player atravessar as paredes. Qualquer parede do jogo pode ser atravessada. E nem preciso dizer que isso é coisa de noob lixo. Vejam isso. O próximo hack é o Super Zoom. Brother, esse hack aqui é muito cabuloso. Faz com que a mira da arma chegue em cima do cara, independente da distância que ele esteja de você. É como se o braço do player desse uma esticada monstruosa como o Luffy de One Piece. Se liga nisso. Agora vocês vão ver um noob usando o hacker de dano. Brother, o cara suspeitou que o noob estava usando o hacker e ele vai provar. Se liga nisso. Derrubou meu parça. Ruxou em mim. Olha o louco. Que viagem é essa, mano? Na moral, tá de hack, mano. Meu amigo, tá porra. Olha, 90... Ah, tá de brincadeira, mano. Ah lá, a distância, tirando 17 de dano. Que mentira. Ó, ó, ó. Agora morreu, otário. Ó, ó, ó o dano. Olha o dano dessa arma. Mano. Agora vamos falar do speedhacker. É um dos hackers mais safados que pode ter em qualquer jogo, brother. Esse é muito apelão. Dificilmente você acerta um cara que esteja a bilhão correndo de um lado para o outro. Já é difícil ter que acompanhar um cara correndo que nem um flash. Mas para ficar pior, mesmo que o cara esteja agachado no chão, totalmente deitado, a velocidade dele vai ser extrema. Para dizer que esses caras só não se dão bem, vou mostrar hackers passando vergonha. Isso mesmo, vamos ver dois noob hackers passando vergonha no Free Fire. Porque, meu amigo, isso é uma das maiores vergonhas. O cara tá chintado e aí morre perda e feio. Se liga só nesse primeiro. Então, galera, é nessa parte que eu encontro o hacker. Ele começa a atirar em mim e eu fico sem saber de onde saem os tiros. Mas logo descubro a direção através do mapa. E em seguida consigo ver um pouco dele. Observem. Esse aí vai aprender a nunca mais usar hacker, só pela vergonha que passou. Agora vou mostrar para vocês uma gameplay de uma galerinha que estava jogando junta. E bateu de frente de um outro grupo que estava também jogando juntas. Mas estavam usando hack. Brother, os hackers passaram vergonha. Se liga nisso. Será que tá embaixo do chão? Mano, cê é louco. Aí ferrou, hein? Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tem hack debaixo da parede. Da torre também. É, da torre. Oh, 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 oh. É hack. Ah, velho. É hack, tá usando a torre. Ah, é aquele cara dentro da torre. Tem outra aqui, ó. Tá sem baba, ó. Tá tirando em mim, mas ele tá usando hack. Outro dentro da torre. Outro aqui dentro desse. Nossa, mano. É foda. Saca que estraga o jogo. Existe hack desse também? Sim. Existe que é dentro da torre. Existe que é dentro da torre. Mano, eu não vou sair daqui, velho. Vamos esperar esses caras saírem. É, vamos pegar o nick desse. Vou ficar aqui em cima esperando, velho. Aí, bote. Precisa aqui, a gente melhor é só ganha essa. Aqui, ó. Vamos fugir, viado, aqui, do hack, aqui, ó. Mata ele, mata ele, pegadinho. DT, vai, toma, trouxe. Deixa eu matar ele aqui da... Toma, hack, desgraça. Tem mais um. Tem mais um, tem mais um, tá gravado, tá gravado. Matei, 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 ó. L... Nossa, tá gravado, tá gravado. Tá gravado, tá gravado. Já podemos acabar. Matamos até hack. Nossa, matamos até hack. Matamos até hack. Brother, eu aconselho que ninguém use hack, porque isso estraga o jogo e a experiência dos outros players. Mas, se você usar, não passa uma vergonha dessas. Pelo amor de God, você está sendo ajudado e ainda consegue morrer para os players que estão jogando limpo na raça. Isso é uma das maiores vergonhas de um player que pode passar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá aquela voadora no peito do like e escreve nos comentários supercalifrado, crispo e agridoce. E se você não é inscrito, se inscreve no canal clicando nesse botão vermelho e deixe um comentário. Isso vai ajudar bastante ao canal. Valeu, falou-se e buia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho